Eu me sinto à vontade de estar aqui no meio dos meus colegas de TI. Eu atuo em tecnologia da informação há 40 anos, nunca me afastei. Um pouco tempo que eu me afastei foi quando estive prestando serviço como auditor na CGU, mas mesmo assim, nas auditorias eu utilizava muito cruzamento de base de dados, então não deixei de me afastar, não deixei ser afastado da TI. A partir daí retornei, fui para o MDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e voltei a atuar na área até ser convidado pelo ministro Celso Panceira para atuar na Secretaria de Política de Informática, na CEPIM. E quando eu assumi a CEPIM, o meu principal objetivo era zelar pelo cumprimento da lei de informática, não, zelar pela efetividade da aplicação da lei de informática, ouvir a indústria, ouvir o setor produtivo, fazer uma interação entre o setor produtivo e a academia, mas principalmente resolver alguns problemas históricos, como por exemplo a análise dos RDAs, que a gente tem um backlog grande, e aí ontem eu estava em um evento em Salvador, das Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, e alguém fez uma colocação lá, sob a lei de informática, colocando, ah, porque a lei de informática traz uma zona de conforto, e aí eu até questionei zona de conforto para quem? A indústria tem que, todos os beneficiários do lado da indústria tem que cumprir, arrisca os investimentos previstos, e se não cumprirem, são obrigados a reinvestir e tal. A CEPIM, desde que eu assumi, eu tenho contato constante com o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público, sempre demonstrando que os investimentos de P&D estão sendo realizados. Temos que fazer essa, digamos, encontro de contas, desse backlog das declarações, mas no entanto a lei vem sendo cumprida pelas empresas, e tem trazido excelentes resultados para o país. Agora mesmo a Google está, lançou um novo cabo submarino, que vai ser iluminado todo com tecnologia de uma empresa nacional. Existiam seis players mundiais, nós temos agora um sétimo, que é a PadTech ali de Campinas. Sem contar uma série de avanços impressionantes que nós temos na área, muitos que eu conheci, são de associados aqui da Brascom, mas que nem me pediram, não queremos que comente isso que está sendo feito aqui. São coisas fantásticas, obviamente que a gente respeita a orientação. Então, dentro da reestruturação e o conselho de beneficiários que o Fernando referenciou, nós estabelecemos um comitê de governança dentro da CEPIM, de forma que não fique a governança limitada a uma pessoa. Um secretário que, como eu digo, secretário é sempre interino, tem um tempo maior ou menor de interinidade. Mas é isso. Então nós temos que ter um sistema de governança interna e de cumprimento do planejamento estratégico que nós temos, funcionando. Mas, acima de tudo, nós temos que ter um conselho de beneficiários, onde a Brascom faz parte, a Bini, todas as associações do lado da indústria e do lado da academia, outros ministérios, que bimestralmente recebam uma prestação de contas do que a gente está fazendo na coordenação dessa lei, e na coordenação das políticas de governo para a área de tecnologia da informação e ouvir. Eu acho que nós temos a construção da nossa política que tem que ser muito mais do gestor público ouvindo do que escrevendo e fazendo. Então a gente tem que ouvir para transformar os anseios e as necessidades da sociedade em políticas efetivas. Então é dentro desse espírito que a gente está trabalhando, nós temos uma série de programas que nós estamos dando continuidade, mesmo com toda essa turbulência, a nossa agenda não parou, não vai parar, posso assegurar, e nós estamos, digamos, com o pé no acelerador para que todas essas implementações que a gente acredita muito, que vão ser muito positivas para todos nós, estejam implementadas agora no decorrer dos próximos meses. Em relação ao marco de ciência e tecnologia, o doutor Faut tem trabalhado desde o início, e coordena a nossa equipe junto com o doutor Bruno da AGU, nós estamos tratando agora do decreto de regulamentação do marco. E eu tenho certeza que o doutor Faut vai poder mostrar para vocês como o MCTI está vendo a área de inovação e o que o marco deve, digamos, impactar positivamente a todos nós. Muito obrigado. Obrigado.